Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como acessar o gerenciador de tarefas no Windows 11. Vou mostrar aí três formas de fazer isso. Então, a primeira delas é você clicar com o botão direito do mouse aqui nesse ícone do iniciar. Aí vai abrir uma janela com vários itens, um menu, e você vai aqui em gerenciador de tarefas. Então, aqui está o gerenciador, essa é uma das formas de fazer. A outra forma é você vir aqui na lupa, aqui no pesquisar, e você vai digitar o comando executar aqui na barra de pesquisa. Aqui em cima você digita executar. Pode ver que ele já encontrou aqui, você só executa ele, abre esse aplicativo. Lá embaixo já tem uma janelinha, aqui você vai digitar taskmgr, tudo junto, como aparece aí para você no vídeo. O outro você vai dar um ok e ele vai abrir o gerenciador de tarefas. Agora, uma terceira forma é um atalho. Você vai, então, pressionar no seu teclado a combinação de teclas Ctrl, Shift e Esc. Aí você vai conseguir também abrir o gerenciador de tarefas aí no Windows 11. Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenha ajudado aí. Se esse vídeo realmente te ajudou, deixe seu like aí. Não esqueça de se inscrever no canal. Muito obrigado por assistir e até mais. Tchau, 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 tchau Obrigado.